Primeiro-ministro no Ministro Interior, Tauru Matanrua, que foi a orientação política da Vice-Ministro Interior, António Armindo, durante o sormuto, que acompanha o secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim Zé Guzmão. Hoje prepara o programa Prioridade do Orçamento Geral do Estado, que na região do Rio de Janeiro, recebe a atenção da área de infraestrutura. Vice-Ministro Interior, António Armindo, informa que o orçamento necessita prioridade para a área de infraestrutura e o Ministério Interior, Desenvolvimento e Infraestrutura, Polícia Nacional Timor-Leste, Bombeiros e Migração, inclui Proteção Civil. Comandante-geral Penitelli, Comissário Faustino da Costa Hateten, Chefe-Governo, orienta o orçamento geral do Estado. Tinanri, Junrua, Ruanulo, Ressin, Idá, Comando Penitelli, a total prioridade da área fronteira, inclui serviço trânsito. Idá, o comando apresenta a situação atual na Ilaram. Nós, segundo, o marco a silenciar o superá. Idá, nem mesmo a tal prioridade, desde 2021. Não há prioridade, não há área de trânsito, não há área de selo, nessa fronteira, pois, é, principalmente, comunitário, vai ser possível. Vice-Ministro Interior informa, infraestrutura prioridade batida noin, setou atenção nos, na escuadra, posto na Unidade Polícia Fronteira. Jacinta Gonçalves, Aniceto Leite, Xiemen.